E aí, você que me acompanha no meu canal, essa pata chocou cara, e ela tinha os ovos dela no ninho, mas eu acho que uma galinha pôs lá dentro do ninho, junto com ela, aí nasceu só o pintinho cara, e em vez dela tá com um pato, com uns patins né, ela tá com pintinho cara, é mole, aí os bichinhos tudo acompanhando ela, e eles vão atrás dela, ela vai adotar os bichinhos, aí ó, em vez, não nasceu nenhum pato, tinha oito ovos dela, não nasceu nenhum, mas por que? Porque não tinha nenhum pato para galar ela né, para galar os ovos, aí não nasceu nenhum pato cara, nasceu só os pintinhos da galinha, que a galinha, acho que a galinha pôs junto com ela, aí deu isso aí, aqui nasceu, nasceu os sete, eram oito pintinhos, mas tinha um morto, nasceu os sete pintinhos, ela vai cuidar dos bichinhos, tá aí os bichinhos tudo atrás dela, ela vai cuidar dos bichinhos né, criar os pintinhos, em vez de ser pato é pinto, é assim mesmo né cara, a natureza é assim, a natureza, a natureza reserva cada coisa bonita para a gente né, uma pata que nasceu os sete pintinhos, a conta do mentiroso. e então vamos بت o onze pralão. collaboration minutos 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 Obrigado.